Ai, sai da frente! Amém? Não, 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 não. Essa foi boa. Essa foi boa, é. Levanta do chão, tá sujo. Isso, olha o pijama. Nossa! Pijama, olha só o seu joelho. O chão tá sujo, porque não adianta eu não tô com ele. Mário, meu coração sai pela boca pelo Nath. Não se arrasta no chão não, meu Deus, tá muito sujo.